Olá estudantes, tudo bem com vocês? Puxa que prazer estar aqui novamente para mais uma aula de famílias e direitos humanos. Aliás, você percebeu que lá no comecinho a gente chamava família e direitos humanos e agora nós chamamos famílias e direitos humanos? Pois é, isso tudo por conta daquela nossa conversa lá da primeira aula, quando a gente fala da diversidade das famílias brasileiras, por isso estamos falando famílias. E vocês devem lembrar também do meu nome, mas se não lembrarem não tem problema, eu conto novamente. Eu sou a professora Sandra e hoje nós vamos conversar sobre, digamos, 17 assuntos muito importantes. Vamos lá? Olhem aqui na tela. Vocês lembram que nas nossas aulas, tanto eu quanto as outras professoras, começamos sempre com um jogo. Lembram disso? Então hoje o nosso jogo vai conversar com vocês sobre os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou dar duas pistas e vocês vão ter que adivinhar, ou melhor, pensar qual ODS eu estou falando. Vamos lá? Vamos ver a primeira pista. pergunta. Se você é uma garota, você pode permanecer na escola e encorajar as suas colegas de classe a fazerem o mesmo. Qual ODS será que fala sobre isso? Olha a segunda dica. Se você é um garoto, você pode estudar ao lado das meninas e defender relações saudáveis e respeitosas. Qual ODS será que está falando? Vamos pensar juntos aqui? Eu vou dar para vocês um pouquinho de tempo. Pensem aí e eu já volto com a resposta. E aí E aí Tchau, tchau. Então, conseguiram pensar de qual ODS nós estamos falando? Olhem aqui comigo. Nós estamos falando do igualdade de gênero, que é o ODS número 5. Mas por que isso importa? Então eu vou ler para vocês um pequeno texto. Olhem só, muitos países já avançaram nesta questão da igualdade de gênero, ou seja, igualdade entre homens e mulheres, meninos e meninas. Mas há pelo menos 50 países que ainda não garantem os mesmos direitos essenciais a homens e mulheres, como estudar, por exemplo. Vocês acreditam que existem países onde as meninas ainda não podem estudar? Pois é, participar da vida social, da vida econômica e política da sua comunidade. Por isso esse ODS é tão importante. Vocês conseguiram acertar essa resposta? Vamos para a próxima então? Vou dar as próximas duas pistas. Vamos lá? Olhem aí na tela. É preciso investir mais em saúde, educação, proteção social e trabalhos decentes, especialmente para pessoas jovens, migrantes e outras comunidades vulneráveis. Que ODS é esse, será? Vamos para a próxima dica? Olhem aqui comigo. Nós podemos garantir igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de renda se eliminarmos leis, políticas e práticas discriminatórias. De que ODS que eu estou falando agora? Você já conseguiu pensar aí? Então eu vou te dar mais um minutinho e já voltamos a falar sobre este ODS. ODS ODS Então, conseguiu? Você conseguiu lembrar de qual ODS são essas duas pistas? Olhem aqui na tela comigo. Nós estamos falando do ODS número 10, redução das desigualdades. Mas vocês podem estar se perguntando, professora Sandra, por que isso importa? Então olhem aqui por que isso importa. Porque as desigualdades baseadas em renda, sexo, idade, deficiência, orientação sexual, raça, classe, etnia, religião e oportunidade continuam a persistir em todo o mundo, dentro e entre países. Desigualdade ameaça a longo prazo o desenvolvimento social e econômico, prejudica a redução da pobreza e destrói o senso de realização das pessoas e também a autoestima. Vocês já pensaram sobre isso? Pois é, precisamos urgentemente reduzir as desigualdades. Vamos para o próximo quiz? Olha lá. Vamos ver aqui comigo então. Qual é a próxima pergunta? Ter um interesse ativo na governança e na gestão da sua cidade. Hum, que ODS será que é esse? Olha o próximo aqui. Defender o tipo de cidade que você acredita que precisa. De qual ODS será que é? E a próxima pista é desenvolver uma visão para seu prédio, sua rua e vizinhança e agir nesta visão. De qual ODS será que eu estou falando agora? Pense aí e nós já conversamos sobre isso. Música 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 Então, conseguiram lembrar desse ODS? Isso mesmo, nós estamos falando do ODS número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Mas por que isso importa? Afinal de contas, nós moramos numa cidade que é uma cidade bem desenvolvida, não é mesmo? Mas isso importa sim, importa a mim e a vocês. Querem ver por quê? Importa porque metade da humanidade, ou seja, 3,5 bilhões de pessoas moram em cidades hoje. E esse número continuará a crescer. A desigualdade é uma grande preocupação, aproximadamente 828 milhões de pessoas vivem em comunidades pobres. Os níveis de consumo de energia urbana e a poluição também são preocupantes. As cidades ocupam apenas 3% da terra, mas são responsáveis por 60 a 80% do consumo de energia e 75% das emissões de carbono. Está vendo só por que isso é tão importante? Vamos então ao nosso próximo outro desafio? Leiam aqui comigo a primeira dica. Estar atento ao que você compra, escolhendo uma opção sustentável sempre que possível. Qual ODS é esse? Já conseguiu pensar aí? Então, olha só. Reduzir o desperdício. Professora, de qual ODS você está falando agora? Já sei, então. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Pensem aí e nós já voltamos a conversar sobre este ODS. ODS Legenda Adriana Zanotto 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 Então, estudantes, conseguiram ver qual é esse ODS? Esse é mais fácil de identificar, não é mesmo? Porque nós estamos falando do ODS número 2, fome zero e agricultura sustentável. Mas por que isso importa? Sabem por que? Mas você sabe, então, o que significa a sigla ODS? Eu já falei aqui? E se você estava ligadinho no começo da nossa aula, você já sabe essa resposta. A sigla ODS significa Objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas deixa eu fazer para vocês, então, por que eles foram criados? Nós vamos voltar para a história? É da conferência do ODS é da conferência do ODS é da conferência internacional lá de Estocolmo. Muitos documentos, muitos documentos, muitos documentos, mas eu,phase B Muitos documentos, muitos documentos, muitos documentos, muitos tratados, vieram antes dos ODSs. Mas eu vou contar para vocês a história um pouquinho mais recente. Então, até 2015, nós, humanos, que vivemos aqui no nosso planeta, tínhamos os ODMs, que eram chamados de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Isso mesmo, e 2015 era o prazo final para que esses objetivos tivessem sido atingidos por todos os países que eram signatários desse movimento. E vocês sabem quais eram os objetivos? Eu vou contar para vocês, então. Olha só, mas antes eu preciso dizer para vocês, eles foram lançados lá no ano 2000, quando aconteceu a Cúpula do Milênio, isso mesmo, organizado pela Nações Unidas. Eles também formaram, então, um grande pacto com 192 países-membros. E, por fim, eu preciso relembrá-los. 2015 era o prazo para que tivesse todos os objetivos sido atingidos. Quais eram esses objetivos, então, professora? Olha só, conhecidos por oito jeitos de mudar o mundo, os objetivos eram os seguintes. Leiam ali na tela comigo. Primeiro objetivo, acabar com a fome e com a miséria. Segundo objetivo, promover uma educação com o ensino básico universal, ou seja, para todos e todas. Terceiro, promover a igualdade entre o sexo e a autonomia das mulheres. O quarto era reduzir a mortalidade infantil. O quinto, trazia a questão de melhorar a saúde das gestantes. O sexto objetivo, falava de combater o HIV e a AIDS, a malária e outras doenças. O sétimo, trazia a importância de garantir a sustentabilidade com qualidade de vida. E o oitavo, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Pois é, embora o Brasil e o mundo tenham avançado muito lá de 2000 até 2015, ainda se tinha muito por fazer. Como, aliás, ainda temos, não é mesmo? Então, foi assim que, mais ou menos lá em 2013, já se começou a pensar nos próximos objetivos. Como é que isso aconteceria? Como é que seria a agenda pós-2015? E foi assim, então, que surgiu a agenda 2030. Por que a agenda 2030, professora? Que número que é esse? Sabem por quê? Significa que nós temos, até o ano de 2030, para conseguirmos atingir todas as metas de todos os objetivos. Isso mesmo. E aí, agora você deve estar se perguntando assim, professora, você perguntou para a gente agora há pouco, quem foi que criou, então, esses objetivos? Então, eu vou contar para vocês. Esses objetivos, eles são criados por todos os países, por representantes de todos os países, membros da ONU. Isso mesmo. Então, o Brasil teve lá a sua participação também. Como é que isso acontece? Cada país se organiza de uma forma. Aqui no Brasil, nós tivemos vários movimentos onde foram definidos como é que seriam esses processos. Qual seria a nossa opinião, nossa, de brasileiros. Querem ver um exemplo? Olhem aqui comigo. Esse aqui é um texto de um documento que fazia uma orientação para quem fosse nos representar lá na Assembleia da ONU. Olha só, a coordenação nacional em torno da negociação da Agenda 2030 e dos ODSs resultou no documento Elementos Orientadores da Posição Brasileira, elaborado a partir de trabalhos de seminários com representantes da sociedade civil, ou seja, pessoas como eu e vocês, de oficinas com representantes de entidades municipais organizadas pela Secretaria de Relações Institucionais e pelo Ministério das Cidades e das deliberações do Grupo de Trabalho Interministerial sobre a Agenda 2030, que reuniu 27 ministérios e órgãos da Administração Pública Federal. Vocês querem ver um exemplo, mais ou menos, de como é que isso aconteceu? Então, todas as pessoas davam sua opinião e isso tudo foi sendo reunido num único documento. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo bem simples de apenas uma das questões. Olha só, o que diz lá nesse documento que o Brasil fala sobre... O Brasil considera que os temas da ODS e da Agenda pós-2015 devem estar alinhados e identificados no documento final da Rio+, ou seja, foi um outro movimento que teve antes, com vistas à erradicação da pobreza e à promoção da abordagem equilibrada e integrada entre as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável. Ou seja, essa era uma ideia que está lá naquele documento que nós, brasileiros, todos, ajudamos a construir. Dentro dessa ideia de erradicação da pobreza vinham, então, os índices, né? Ou como é que a gente podia falar? Como é que vai ser feita a marcação? Até onde que nós queremos chegar? Então olhem só aqui comigo, que são chamados de elementos substantivos. Olha só, até 2030, erradicar em todos os estágios da vida a pobreza extrema, medida pelo número de pessoas com que vivem com menos de 1,25 dólares por pessoa, por dia. Isso mesmo, minha gente. Tem pessoas que vivem com menos de 1,25 dólares por dia. Olha só outro exemplo. Por exemplo, reduzir a proporção de pessoas vivendo abaixo das linhas nacionais de pobreza até 2030. Mais um aqui, olha só. Promover a busca ativa da população em extrema pobreza para que todos os serviços e políticas públicas possam chegar em prioridade a esta população. O próximo diz que nós precisamos garantir nacionalmente até 2030, amplo acesso à proteção social com foco nas populações mais vulneráveis. Olha lá mais um. Reduzir os impactos de desastres sobre as populações mais vulneráveis. O próximo, atingir emprego decente e produtivo para todos com foco nas populações mais vulneráveis, observando questões de gênero, idade, raça, etnia, religião, orientação sexual e identidade de gênero ou condição de deficiência, entre outros. Olha aqui o próximo. O próximo, aumentar a resiliência das populações mais vulneráveis e reduzir em até tantos por cento as mortes e perdas relacionadas a desastres. O próximo, implementar em 2020 pisos de proteção social nacional com foco nas populações mais vulneráveis ou observando questões de idade, raça, etnia. Vocês percebem que sempre todas essas condições que nos trazem como seres humanos únicos, plurais e diversos estão sendo contempladas? E olha lá, os dois últimos, então, promover o crescimento econômico sustentável e inclusivo e integrar a proteção ambiental nas estratégias de erradicação de pobreza. Então, olha só. Isso tudo foram apenas as ideias sobre a erradicação da pobreza que o Brasil levou lá a partir dessa participação popular. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo onde vocês vão poder assistir um pouquinho, digamos assim, lá da data do lançamento da Agenda 2030. Assistam aí comigo e nós já voltamos. A Assembleia Unida A Assembleia General de Unida foi a cena de uma celebração em 2015 quando 193 países adotaram os objetivos de desenvolvimento sustentável um compromisso de alcançar a pobreza, lutar a desigualdade e lutar a mudança climática. Nós precisamos de ação de todos, de todos, de todos. 17 de desenvolvimento sustentável são nosso guiado. Eles são um todo list para o mundo e o planeta e a blueprinte para o sucesso. O SDGs são uma agenda para balance a humana prosperidade com a proteção da planeta. Imagine there's no país. Unicef Goodwill Ambassador Shakira asked global leaders to imagine a world where we achieve the goals by 2030. While fellow Unicef Goodwill Ambassador Angelique Kijo underscored a focus on Africa and developing countries. But the universal agenda is important to all nations as leaders from developed countries also pledged to make the goals a reality. Poverty, growing inequality exists in all of our nations and all of our nations have work to do. And that includes here in the United States. That's why today I am committing the United States to achieving the Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals build on the success of another 15-year plan. Created in the year 2000, the Millennium Development Goals sunset at the end of 2015. The MDGs halved extreme poverty, achieved equal primary education for girls and boys and dropped HIV infection by 40% among many successes. The SDGs go beyond the MDGs by improving the lives of everyone, everywhere and create a better world for future generations. Today, we are 193 young people representing billions more. The youngest Nobel Peace Laureate, Malala, calls on world leaders to keep their promise to every child. Each Lenten we hold represents the hope we have for our future because of the commitments you have made to the global goals. And Pope Francis advised world leaders to put humanity and the environment over politics. The governors have to do everything possible so that everyone can have the minimum material and spiritual to perform their dignity and to form and maintain a family. 193 nations unanimously committed to the Sustainable Development Goals. It is so decided. But the journey starts here. Now is the time to take global action for local results and move our people and planet towards a sustainable future. Muito bem. Vocês perceberam como nessa Assembleia, nesse momento tão importante que foi o Pacto Internacional pela Agenda 2030, participaram pessoas que são referências no mundo todo no que diz respeito a questões de respeitar as pessoas, de respeitar o meio ambiente, de economia sustentável, muito importante, não é mesmo? Pois é. E eu preciso contar pra vocês que dentro desta agenda existe uma situação chamada de 5 P's dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Sabem por quê? Porque o grande lema desta agenda é ninguém pode ficar de fora. Ninguém mesmo, nenhuma pessoa do mundo todo, de todos os países que são signatários, que pactuaram esta agenda, as pessoas não podem ser excluídas desse processo. E eu vou falar pra vocês agora então quais são esses 5 P's. Vamos lá? Olhem aí na tela de vocês. O primeiro P vai falar de pessoas. As pessoas então elas são fundamentais nesse processo. E a grande pergunta é estamos determinados e quando estamos somos todos nós a acabar com a pobreza e com a fome e garantir que todos os seres humanos possam desenvolver o seu potencial. Dá uma pensadinha aí. E o próximo P, professora Sandra, qual é? Ah, o próximo P é o P de planeta. Olhem ali na tela de vocês. Planeta. Estamos determinados a proteger nosso planeta da degradação sobretudo por meio do consumo e produção sustentáveis. E isso é bastante importante a gente refletir, não é mesmo? Porque a nossa ação impacta diretamente neste P, não é mesmo? Olhem o próximo P aqui. P de prosperidade. O que que é prosperidade? estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e plena? Ou seja, que a gente possa desenvolver as nossas capacidades? Bastante importante pensarmos sobre isso, não é? E o próximo P, então, é o P de paz. Olha lá, estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estão livres do medo e da violência? Vamos pensar também sobre isso, porque quando a gente fala em ODS, a gente não está falando somente de grandes ações, a gente está falando do nosso local também, lá onde eu moro, será que eu ajudo a promover essa sociedade pacífica? E o último P é o P de parceria, isso mesmo. Sabem por que que esse P é tão importante? importante, porque ele diz assim, estamos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar a agenda por meio de uma parceria global para o desenvolvimento sustentável, então olhem só aqui comigo, quando a gente fala em parceria, a gente está falando dos objetivos, lembrando que eles são mais do que um, nós já vimos alguns no comecinho da nossa aula, não é mesmo? por exemplo, lembram agora esses dias atrás que nós tivemos um grande evento internacional onde os líderes dos países considerados mais ricos doaram vacinas da Covid-19 para os países considerados em situação de maior dificuldade? Pois é, isso faz parte de um desses P's aqui, que é o P de parceria. Então foi assim que surgiu e tendo esta visão desses cinco P's que aparecem então para a gente os objetivos do desenvolvimento sustentável. E olhem só, eu trouxe aqui para vocês agora uma música, só que ela está em inglês, então tem legenda, tem que prestar bastante atenção. Vamos ouvir então, assistam aí comigo ao vídeo. A organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we're breaking it down in two minutes. 70 sustainable development goals, let's get to them because the more you know, look, in some corners of the world today, people are living on a dollar a day, that's not how it ought to be, so goal one, eliminate poverty, and go two, root out hunger across the globe, there's 800 million people hungry if you want to know, number three is health and well-being, and getting people the health care that they needed, learning in school, what a heart to go for, education opens up minds and doors, goal number five is empower girls and women, so they can have the same rights that men are given, number six, people need water that's clean, poor sanitation can't spread disease, carbon free energy is goal number seven, and how to achieve it is a question is pressing, but if we put our minds together and work hard, we can find a solution, I'm guessing, 17 sustainable development goals, to improve life all around the globe, protecting human health and the environment, whatever bed we make, we gon' have to lighten it, 17 sustainable development goals, to improve life all around the globe, protecting human health and the environment, whatever bed we make, we gon' have to lighten it, now imagine that you work all day for no pay, economic growth and decent work is goal 8, goal number 9 is to foster innovation and infrastructure and industrialization, goal number 10, inequality reduction, 11 is sustainable city construction, 12, well that's sustainable consumption, so what we use matches up with production, goal 13, calls for urgent action, to combat climate change cause we know what's happening, 14, protect life under seas, 15, protect life on land, goal 16, it's for peace and justice, all over the planet they're in high demand, and the final goal, number 17, it's the critical factor, the heart of the machine, it's to strengthen the way we achieve these goals, of sustainable development around the globe, yo, 17 sustainable development goals, to improve life all around the globe, protecting human health in the environment, whatever we make, we're going to have to line with 17 sustainable development goals, to improve life all around the globe, protecting human Muito bem, então vocês descobriram aí pela música que nós temos então 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o interessante é a gente perceber que em relação aos outros documentos que tínhamos antes dessa data e antes da Agenda 2030, nós temos aqui um equilíbrio maior, não é mesmo? A gente consegue perceber que nós estamos protegendo as pessoas, estamos protegendo o planeta e todas as formas de vida que existem aqui, além de também trazermos a importância das cidades, a importância da energia, né? Então a gente conseguiu uma ampliação em todas as linhas de ação. Isso mesmo, mas agora eu tenho certeza que vocês estão aí com aquela pulguinha atrás da orelha. Tá tudo muito bonito, professora Sandra. Então nós temos os objetivos, mas como é que faz para saber se esse objetivo está sendo atingido ou não? Nós vamos ter que esperar até lá em 2030? Não, então eu vou contar para vocês. Todos os anos, os líderes dos países que são membros da Organização das Nações Unidas precisam emitir relatórios, isso mesmo, relatórios que vão lá para a Organização das Nações Unidas, onde esses dados todos são compilados e aí a gente consegue perceber se um país está avançando em determinado objetivo, se precisa investir mais esforços em outro objetivo, ou se de repente, por exemplo, o Brasil está avançando muito na questão da fome, né? E outro país não está avançando tanto. O que será que o Brasil está fazendo que pode levar, lembram do P da Parceria, como uma sugestão, como uma ideia para os outros países, e assim acontece com todos os países, em todos os objetivos. Mas, sabem de uma coisa? Alcançar essas metas que estão dentro desses 17 objetivos não é uma tarefa somente para os governantes. Não tem problema se a gente está falando do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal. Isso mesmo, os objetivos de desenvolvimento sustentável dizem respeito a mim, a você e a todos e todas. Cada um de nós, dentro do seu espaço, dentro da sua casa, da sua escola, da sua comunidade, tem que agir. Exatamente. Lembram lá do primeiro vídeo da aula, quando foi dito pensar global, mais agir local. Isso mesmo. E como é que a gente pode fazer isso? Olhem aqui comigo. Eu posso, por exemplo, não comprar por impulso. Vocês sabiam que uma calça jeans, por exemplo, gasta muita água ao ser produzido? Exato. E às vezes eu tenho lá duas calças jeans, mas aí eu saio para dar uma volta e eu fico louca para comprar outra. será que eu preciso mesmo dessa calça? Então, isso é importante que a gente pense se a gente realmente precisa. Eu realmente preciso trocar a minha televisão? Realmente preciso comprar um outro produto qualquer? Então, sempre pensar antes de comprar. E antes de comprar também, pensar como esse produto é produzido. Ele utiliza alguns recursos da natureza? De que jeito esses recursos são extraídos? E quem produz? O trabalho realizado nessa produção é um trabalho legalizado? Isso é importante também, lembram lá do trabalho digno. Olha a outra sugestão aqui, reduzir o tempo de banho. Aí, professora Sandra, mas o meu banho já é curtinho. Pois é, mas a hora que junta o seu banho com o meu banho e o banho de milhões de pessoas, olha quanta água a gente gasta por dia. Olha mais uma sugestão aqui, respeitar as diferenças. Isso é muito complicado, não é mesmo? Nós temos sim que respeitar, entender que meu colega é diferente de mim, ele pode ser diferente de mim em questões físicas, em questões emocionais, pode ter opiniões diferentes e que isso tudo é muito importante no nosso planeta. É essa diversidade que nos constitui, então a gente precisa sim respeitar. E olha aqui, mais um exemplo, evitar o consumo de plástico. A gente já falou sobre isso, não é mesmo? Sabe aquele canudinho que quando eu tomo lá um refrigerante eu utilizo? Eu posso utilizar um outro tipo, eu posso utilizar aquele que é reutilizável, que eu posso lavar e utilizar novamente, ou utilizar aqueles feitos de papel, de fibras de bambu, isso mesmo. E se eu precisar usar plástico, tomar muito cuidado para que esse plástico não vá parar no lugar errado, porque o plástico demora muito tempo para se decompor na natureza. E vocês já devem ter visto muitas reportagens, por exemplo, do prejuízo dos plásticos, principalmente cadudinhos e sacolas, quando são jogados no oceano, não é mesmo? Então vamos pensar sobre isso também. E por isso eu faço agora para vocês um grande convite. Eu quero que vocês pensem em tudo aquilo que vocês e que a sua família pode fazer por cada um desses objetivos. Tudo bem, eu entendo que existem objetivos que são maiores, que a nossa ação local talvez não traga um impacto tão grande, mas a maioria deles, sim, a nossa ação pode fazer grande diferença. Então fica aí a grande, digamos assim, o grande questionamento para vocês. O que é que você está fazendo para melhorar todas as formas de vida do nosso planeta? A minha vida, a sua vida, a vida dos seus amigos? Pensa aí, o que é que você está fazendo para que o consumo seja mais consciente? Converse com a sua família, pensa na questão do lixo, na questão da alimentação, será que a gente não está desperdiçando? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Muito simples, porque tudo começa com você. com você, comigo e com todos nós. Isso mesmo. Então, isso é o que eu tinha para falar com vocês hoje. Um grande abraço, nunca esqueçam desses objetivos, e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem bem! Tchau! 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 Obrigado.